Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no Projeto Instituto e Vestibular da ESA 2022, Prova de Matemática, Questão 2, e essa daí diz o seguinte. Identifico o ângulo x em radianos, no intervalo 0 a 2π, em qual o seno de x seja igual ao seno de 2x. Bem, vamos desenvolver essa brincadeira do lado de cá, naquela base de minha terra tem palmeiras, onde quando sabe A, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, que chega ao arco duplo que tem essa carinha aqui, seno 2 vezes seno de x, vezes o cosseno de x. Bom, inclusive, a solução que me entregaram não contemplava o seguinte. Para você cortar essa brincadeira aqui, você tem que considerar o fato do seno de x ser igual a zero. Legal? Então, vamos desenhar um círculo trigonométrico aqui, para facilitar o seu enxergar. Acho que está pequeno, deixa eu fazer ele um pouquinho maior aqui em cima. Círculo trigonométrico, vai com essa carinha aqui, retinha, centro igual a zero e o raio igual a 1, tem aí. Então, aonde que o seno vai bater exatamente igual a zero? Os pontos vão estar aqui, aqui, aqui e dando a volta aqui novamente. Então, você tem x igual a zero, logo no começo da conversa. Você vai ter x igual a meia volta, então, uma volta inteira é 2π. Então, meia volta é π. Ou, ainda, o x vai ser igual a 2π, completando duas voltas, porque esse intervalo aqui, ele está fechado. Então, você já tem três soluções aí. Legal? E uma vez que você corte, ele vai passar a ficar com essa carinha aqui. Aqui, 1 é igual a 2, cosseno de x, e o cosseno de x é igual a 1. Bem, cosseno de x é igual a 1, vou marcar aqui. Vai ter mais ou menos aqui. Esse valor, se o raio do círculo trigonométrico é igual a 1, cosseno que fica deitado é igual a 1, vai te dar a possibilidade desses dois ângulos aqui. Deixa eu fazer com cor. Pode ser preto mesmo, esse ângulo aqui. Repara que o cosseno bate aqui. Ou esse ângulo aqui. Deixa eu pegar uma outra cor, no qual você dá uma volta e chega aqui de novo. Legal? Eu tenho essas duas possibilidades. Bem, se fosse em graus, esse x aí seria 60 graus. Na proporção de 60 e está para x, assim como 180 está para pi, você divide todo mundo aqui por 3. Por 60, então, aqui vai dar 3. Então, o teu x vai ser igual a pi sobre 3. Então, essa aqui já é essa resposta daqui. Deixa eu realçar ela bem aqui para você enxergar. Legal? Mas você ainda tem uma outra possibilidade, que é a tua volta completa. Legal? 360 graus. Menos esse trecho daqui. Deixa eu botar em outra cor. Pode ser vermelho. Para você enxergar aqui. Está vendo? Então, você vai ter menos os 60 graus ali. Menos pi sobre 3. Sobre 3. Eu adoro quando eu faço esse tipo de idiotice, né? Então, como é que seria essa última solução? Multiplica todo mundo por 3 aqui. Então, fica 6pi menos pi sobre 3. Então, tua última resposta seria 5pi sobre 3. Então, deixa eu dar uma melhorada no espaço aqui, porque é muita ideia dentro de uma questão só. Então, pi sobre 6 menos pi, tudo isso dividido por 3, que te dá a tua última resposta, 5pi sobre 3. Melhor agora? Então, na verdade, você tem 1, 2, 3, 4, 5 respostas aí. O gabarito que me deram não está batendo com isso, não. Mas esse é o gabarito que eu montaria para essa questão aí. Me parece que tinha opções e você chegava simplesmente aqui, ó. O que não invalidaria a questão. Mas se você quiser todas as respostas de maneira ampla, até te quitar para latindo aqui para concordar ou discordar de mim. É isso. Bem, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gostam do seu trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim, mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço. eu me engano.